Mas que conversa de não sei, sim Uma sentença que já vi assim Mas que beleza de jardim Que inferno, que é o fim Que inferno, que é o fim Não vou chamar de você bem Que inferno, que é o fim De repente você é bem Você é bem Você é bem Você é bem Me convence que eu sou ruim Mesmo sabendo que eu já vi por ti E não me conta o dia em que morri E o interrompe o seu real Que inferno, que é o fim Quando eu chove, você é bem Quando eu chove, você é bem 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 Que inferno, que é o fim Você é bem 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 Você é bem